Enem Todo Dia, Todo Dia, uma questão nova do Enem comigo, professor Tiago Araújo, e dessa vez, questão 157 do caderno amarelo do Enem 2021. Turma, olha só, muito cuidado com questões de porcentagem no Enem, tá? Elas são traiçoeiras. E essa questão tem duas formas de resolver. Turma, você pode trabalhar tanto com os valores absolutos que ele tá dando, ou com as porcentagens, e eu vou criar uma formulinha pra poder resolver essa questão. Uma formulinha do consumo, que é o que ele tá dizendo aqui, ó. A quantidade de combustível consumida pelo modelo da aeronave B, em relação ao modelo da aeronave A, em um voo lotado entre as duas cidades, é de quanto? 10% menor, 10% maior, é igual, é o quê? Vamos lá. Para realizar um voo, deixa eu mudar de cor aqui, ó, pra ficar legal, entre duas cidades, que distam 2.000 km uma da outra, uma companhia aérea utilizava um modelo de aeronave A, capaz de transportar até 200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiro, o consumo de combustível é de 0,02 litros por quilômetro e por passageiro. Ou seja, quanto mais quilômetros e mais passageiros, mais litro você gasta. Essa companhia resolveu trocar o modelo da aeronave A pelo modelo da aeronave B, que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais do que o modelo A, mas consumindo 10% de combustível por quilômetro e por passageiro a menos. Então, vamos responder a questão. Turma, a primeira coisa que eu percebi é que dá pra fazer uma formulinha do consumo. Observe, turma, que o consumo, está aqui, ó, este consumo aqui, ó, o que é ele? É a quantidade de litros dividido por, pela quantidade de quilômetros, dividido por, pela quantidade de passageiros. Então, isso quer dizer o quê? Eu vou chamar aqui consumo de C, então o consumo, ele é igual à quantidade de litros, dividido pela quantidade de quilômetros que percorre vezes a quantidade de passageiros, que eu estou chamando de P. E ele me falou, ó, que houve alteração nos passageiros e no consumo. Então, nós vamos alterar essa fórmula e ver o que acontece. Turma, se eu alterei o consumo, e ele está dizendo que a alteração foi de 10% a menos, ora, 10%, turma, é 0,1. Então, 1 menos 0,1 dá 0,9. Então, esse consumo aqui, ele passou a ser o quê? 0,9 do consumo original, do consumo do A. Beleza? Aí, tudo bem. Aí, o que acontece? Ele falou também o seguinte, que aumentou a quantidade de passageiros em 10%. Turma, essa quantidade de passageiros, se aumenta em 10%, eu tinha 100%, 0,1 é 10, então isso aqui vai dar 1,1. Ou seja, nós temos o seguinte, ó, que essa quantidade de pessoas vai aumentar a 10%, então você precisa multiplicar por 1,1. Pronto, agora eu tenho o quê? Calculando, se eu aumento a quantidade de população ou de pessoas em 10%, eu multiplico por 1,1. Se eu diminuo o consumo em 10%, eu multiplico por 0,9. Só que eu tenho que perceber que se eu pegar este 0,1 e passar para o outro lado multiplicando, olha o que vai acontecer. Nós vamos ter que isso aqui vai ser igual a 1,1 vezes 0,9 vezes o consumo. O que que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu até tirar esse igual daqui, ó. Vai acontecer isso aqui, ó. 1,1 vezes 0,9 vai dar 0,99 vezes o consumo. Então, isso quer dizer o quê? Que com essas alterações, o consumo diminuiu, ó. Ele não é mais 100%, ele é quanto? 0,99. E, turma, se você pegar 100%, que é 1, e tirar 0,99, quem é que sobra? 0,01. E isso aqui aconteceu o quê? Diminuiu. Ou seja, o consumo que era C, que eu chamei de C, passou a ser apenas 99%. Então, fez o quê? Diminuiu 1%. E se diminuiu 1%, então quer dizer o quê? Ele vai ser 1% menor. Então, eu nem precisei fazer as contas, substituir os valores, nada. Então, qual é a opção? A opção é a letra B de Bora Fica Fera de 1% menor. Show? Tem outra forma de fazer? Tem, você calcularia jogando na fórmula, pegando aí 2.200 passageiros. Beleza, mas não precisa. Joguei na formulinha ali. O que acontece? Se eu aumentar, se eu diminuir o consumo para 90%, aumentar as pessoas, acontece o quê? Aí eu calculo, vai dar o quê? 99% do consumo. Logo, diminuiu 1%. Beleza? Então, está aí uma forma alternativa de fazer essa questão. Se você quiser estudar comigo e saber como resolver de maneira mais tranquila as questões, aqui na descrição tem o link do meu curso completo. Clica aí, eu já te encontro lá na nossa primeira aula. Beijão para vocês, um forte abraço e até amanhã para a nossa próxima questão. Tchau, tchau e fui!